E o evento em Pontes e Lacerda estará acontecendo neste dia vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e dois no Sindicato Rural. Evento este denominado Primeiro Café com Produtores. Três renomados palestrantes que percorrem todo o estado de Mato Grosso e o Brasil estarão aqui passando conhecimentos aos participantes. Serão eles o Elton Cabral que vai falar sobre planejamento estratégico e as oportunidades simplistas na pecuária. Ricardo Amaral que vai falar sobre certificação em bem-estar animal e avaliação socioambiental de fornecedores. E Neusino de Paula vai falar sobre estratégias nutricionais de alto lucro na pecuária de corte. A expectativa é grande para que este evento possa acontecer com sucesso. A nossa equipe de reportagens falou com o presidente do Sindicato Rural, Michel Lenat, que estendeu o convite para toda a nossa região. Desde quando a gente assumiu o Sindicato Rural, a gente sentiu a necessidade de fazer um encontro desse. Mas a pandemia foi se alastrando, uma hora deu trégua, outra hora não deu. E agora a gente marcou a data e a data chegou. A gente sente que o produtor rural tem necessidade dessas informações, seja ela presencial ou virtual. No caso desse evento a gente vai fazer presencial. Claro que vão tomar as medidas cabíveis e o conhecimento está aí. A gente escolheu três palestrantes de renome para estar trazendo conhecimento do produtor rural para que você possa ter as oportunidades da pecuária de corte aqui na nossa região do estado de Mato Grosso. Fica aqui aberto o nosso convite para convidar todos os produtores rurais da região e pessoas que estão imbuídas no negócio do agronegócio da nossa região. Está aberto o convite, será no dia 29 de janeiro, a partir das 7 horas da manhã. Um delicioso café da manhã e após isso as palestras com os palestrantes de renome da nossa região. Fica aqui o convite para o produtor rural, estudante e aqueles que têm interesse em conhecer a área como um todo. Michel, precisa reservar vaga, tem que fazer inscrição. Como é que está procedendo isso? Como esse é o nosso primeiro encontro, a gente vai fazer ele aberto para a gente sentir de que forma que o produtor vai aderir essa informação de vir até ele. Como eu já falei, a gente se resguardou há muito tempo e às vezes, às vezes, nem tanto pela palestra de você estar vindo aqui. Mas, se você encontrar com o seu amigo, que faz tempo que você não sai da sua casa, você encontrar outro produtor rural, troca uma informação, talvez é mais importante do que aquela que o professor vai vir aqui passar para vocês. Então, é muito importante que você, produtor rural, venha, participe, porque esse café é para vocês, não é do sindicato. Aliás, não é o Michel que está fazendo, mas sim a diretoria nossa como um todo. E a diretoria, como um todo, tem também parceiros. Nós temos vários parceiros, inclusive a Fortuna, que o Petrona é um dos diretores também do sindicato, Tema Localiza, o pessoal da Gestapo lá de Rondon Lop, que é um dos idealizadores, que faz um programa muito bacana de palestra no circuito no estado do Mato Grosso e também, dentre outros, o Senar, que vem nos apoiando diuturnamente, que nunca nos abandonou com as informações necessárias de estar até aqui junto conosco. Michel, e este café com os produtores tem o seguinte tema, como o produtor deve se preparar para as oportunidades da pecuária de corte? Realmente, as oportunidades estão aí, abertas a todos os produtores rurais. Vale aquele que realmente queira agregar valor na sua propriedade com conhecimento, inclusive de graça, porque os professores que aqui virão são pesquisadores, estudam muito, tem muito contato, tem relacionamento e vai trazer várias informações que você pode agregar, tanto na sua fazenda de corte, como na sua fazenda de agricultura, porque você sabe que o agronegócio aqui na nossa região não para, tanto a pecuária como a agricultura. Como eu sempre disse, é um casamento sem volta. A pecuária e a agricultura aqui em Pornacéria, na região, ou oeste do estado do Mato Grosso, ela veio para inficar e para implantar. Está aqui o convite, aguardo vocês todos que nos assistem, que venham participar. Muito obrigado pela oportunidade e a todos que nos assistem aqui. Muito obrigado pela oportunidade e a todos que nos assistem aqui.